Você sabe como um cego ou uma pessoa com baixa visão pode caminhar por aí com maior liberdade e mais autonomia? Com um cão-guia. Aqui em Brasília existe um projeto que ajuda pessoas a ter um cão-guia. Veja como é o treinamento e a importância dos voluntários para a Associação dos Amigos do Cão-Guia. Agora o repórter Justiça veio a uma instituição boa para cachorro. Não resisti à brincadeira, já que estamos no projeto Cão-Guia de cegos em Brasília. Olha só como eles agem nessa situação. Passam bem longe dos obstáculos. Por isso são tão importantes para quem não enxerga ou tem baixa visão. A entidade, que não tem fins lucrativos, atua há mais de 15 anos e os voluntários são muito importantes por aqui. Agora a gente vai conhecer uma das voluntárias aqui do projeto, a Maria do Carmo. Como que você começou a participar, Maria do Carmo? Bom, eu já trabalhava como voluntária do projeto em algumas outras atividades e aí eu tive disponibilidade para fazer esse trabalho de socialização, porque você tem que ter um comprometimento intensivo, né? Bom, vamos explicar aqui como que funciona o trabalho da Maria do Carmo. Ela recebeu a Chanel com cinco meses e agora a Chanel está com um ano e cinco meses. Ela recebeu na casa dela e criou a Chanel durante esse tempo todo, né? Agora a Chanel está para voltar aqui para o projeto, né? E ela vai passar pelos testes de aptidão, né? Isso. Os testes físicos que ela já fez já foram aprovados. Agora falta a parte comportamental, né? Bom, agora se a Chanel não for aprovada nos testes, ela é oferecida para você. Você gostaria de ficar com ela? Em primeira mão, sim, né? Claro, claro, porque a gente cria um vínculo desde filhotinho que ela está com a gente, né? Mas se por acaso a família hospedeira não puder, por alguma razão, ficar, ele é oferecido para um outro lar. E a criação de um cão desse é bem diferente, né? O que você teve que fazer? Coloca ela aqui pertinho de mim. A gente percebe que ela é bem dócil. Desde a primeira vez que eu cheguei, ela não me estranhou de forma nenhuma. A criação tem que ser diferente, né? O que você costuma fazer com ela no dia a dia? O objetivo é que ela fique o máximo possível no convívio com pessoas, com outros animais, andar nas ruas, acostumar com barulho de ônibus, de caminhão. Ela anda de metrô, anda de ônibus, porque os ônibus são bem barulhentos, então eles não podem ter medo daquele barulho, né? A Maria Lúcia de Campos é a coordenadora do projeto. Qual que é a importância do trabalho voluntário aqui para o projeto com guia? Tá. Nosso trabalho é todo em cima do voluntariado, né? Ou melhor, praticamente todo, né? Você mesma é uma voluntária, né? Sou. Eu sou uma voluntária de muitos anos já. Eu participo aqui do projeto desde 2001 como voluntária. E comecei como família hospedeira e hoje já, assim, devido a algumas mudanças, algumas coisas, desde o início de 2011 eu passei a ser coordenadora. O trabalho dos voluntários é principalmente com os cães reprodutores, que não ficam com os treinadores, e os cães mais velhos. Eles caminham, tomam seu banho, brincam. Porque o cão, quando ele fica muito tempo parado, ele corre um sério risco de ficar doente, pelo tédio. A Estela dou o tempo dela para ajudar neste trabalho. A gente está aqui acompanhando o trabalho da Estela aqui como voluntária. Você normalmente pega o cão, como o Zig, aqui e passeia com ele? Como que é o seu dia a dia aqui? Normalmente eu começo com... Eu pego quatro cachorros de manhã. Normalmente eu começo com uma que é mais agitada e com ela eu corro. E como que você começou aqui? Por que você escolheu para fazer trabalho voluntário aqui? Eu já fazia um trabalho voluntário, eu resolvi trocar. E eu dou aula para uma menina cega. Eu preparo ela para concurso. E aí eu estou sempre lá no centro de deficientes. E eu me apaixonei pelo projeto. Então eu me inscrevi. Você passa por uma seleção, tem um formulário. Eu me inscrevi e vim para cá. Bom, agora vamos conhecer os cães em treinamento. Veja como o Amon sabe escolher o melhor trajeto. Passa bem longe dos obstáculos. Ele é tão obediente que nem se importa com a visita tão tranquila de um gato. O sargento Rodrigo Reis é um dos treinadores dos cães. Sargento, é sempre aquela alegria que a gente viu quando ele vem para o treinamento? É normalmente assim mesmo? É, essa é a ideia. O cão tem que se sentir à vontade para desenvolver o trabalho dele. E a gente procura deixar o cão o mais à vontade possível. Sem ser aquela coisa de obrigação, de massificação do treinamento. Então é por isso que eles se sentem à vontade e dispostos. Qual que é o estágio que o Amon está? Bom, o Amon já está pronto, já é um cão guia praticamente. As pessoas escutam falar de adestramento, mas a gente sabe que o treinamento para um cão guia é muito diferente. Quais são as diferenças de um adestramento para o treinamento? O adestramento é menos complexo. A gente usa mais as premissas básicas do adestramento. Já o treinamento do cão guia já é uma coisa mais complexa, onde a gente usa as técnicas de locomoção, onde a gente passa por todos esses estágios aqui, por exemplo, o estágio dos box, o estágio do corredor, o estágio da cidade. Então é uma coisa muito mais complexa. O tipo é aqui também, que vocês colocam algumas coisas aqui para ajudar no treinamento. De que forma é usado esse ambiente ali? A gente vê manequins, esses cones, esses obstáculos. Simulando, na verdade, o obstáculo que os cegos vão encontrar no dia a dia. E quando o cão fica pronto? Aí a gente avalia o cão e aí a gente faz essa junção do cego com o cão, né? Porque não necessariamente o cão, esse cão vai servir para todos os cegos ou necessariamente... Tem que ter uma adaptação também. Tem que ter uma adaptação, tem que ter uma avaliação dos dois, né? Bom, agora vamos mostrar um pouco mais da instituição. Já foram entregues cerca de 50 cães. E a ajuda, que é muito importante justamente por falta de recursos, é que não são preparados mais animais. A gente está entregando aí, por ano, infelizmente, só uns quatro cães, três, quatro cães por ano. Nós temos aqui uma capacidade física, aqui de instalação, técnica, com a quantidade de treinadores que nós temos aqui, que são do corpo de bombeiro. A gente poderia formar uns 20 cães por ano. E o que que acontece? Finanças, falta de finanças. E a gente estima, em torno, estimava, que hoje eu creio que deve estar bem mais, em torno de 35 mil reais o custo de um cão. Do preparo dele, do nascimento, até a entrega. Em São Paulo já se fala em 60 mil reais esse custo. E ser voluntário dá trabalho também, viu? É trabalho voluntário. Só não recebe por isso, mas o trabalho tem, né? Mas o trabalho, a responsabilidade, o compromisso tem que existir. O nosso programa fica por aqui. Para rever este e outros programas do Repórter Justiça, basta acessar o nosso site, tvjustiça.jus.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto